Limite para comprar arroz no Espírito Santo. Após destruição provocada pelas chuvas no Rio Grande do Sul, que é responsável pela produção de 70% do arroz que é consumido no Brasil, os supermercados do Estado começaram a limitar a venda de arroz por CPF. O que será que os consumidores estão achando? Vamos ver. Eu não estava sabendo dessa limitação, mas achava que era possível devido ao problema que está acontecendo. Eu acho que ainda é prematuro essa medida, visto que tem as medidas reguladoras, tem os preços todos ainda não sofreram, teoricamente não poderiam sofrer impacto, e aguardar também a atitude do governo de importação, de repente uma importação, para suprir o mercado interno. Então você não compraria para estocar? Não, no momento não. Eu vi para me comprar mais arroz. Eu comprei mais agora e depois eu vou comprar mais ainda. Arroz. Vai estocar com medo de faltar? Estocar. Estocar, porque eu pensei nisso. Entendeu? Pelo que aconteceu lá, é muita coisa. A cidade é enorme. Entendeu? E pelo que aconteceu, foi grave demais. Então pode afetar a gente aqui. Temos que fazer compras para poder aguentar o que vai vir pela frente. Então, esse negócio de limitar o saco de arroz, eu não concordo não. A outra coisa também que eu não concordo é que ainda não tem a escassez e eles aumentaram ainda os valores do arroz. Eu não concordo também não. Outra opinião minha que eu não... Você percebeu a diferença de preço já? Já. Era quanto e virou quanto? Bom, estava R$ 23,90 e agora estão pedindo R$ 28,00. E nem teve a escassez ainda, né? Eu vi lá, estava falando que pode pegar seis por CPF, só que eu não faria não. Não pegaria, não compraria os seis. Pegaria um só. Quando acabasse, eu vinha e comprava mais. Se comprar muito, vai faltar, né? É, se comprar muito, vai faltar. Uma hora vai faltar para todo mundo. Uma hora vai acabar até de quem compra muito e aí quando chegar aqui não vai ter mais para comprar. A Associação Capixaba de Supermercados, a CAPES, disse que diante das dificuldades no sul do Brasil, para escoar a produção, alguns supermercados decidiram limitar a quantidade de arroz vendida para os clientes. A iniciativa tem como objetivo garantir o atendimento a todos os consumidores.